Fala galera, sejam todas as notas para vocês, mais um vídeo, e nesse vídeo galera eu estou trazendo para vocês aqui a última atualização do Minecraft que deixou eu e vários youtubers aí muito, tipo, muito surpresos porque galera, foi uma atualização meio que voltando, velho, tipo, voltando mesmo, ligado? já que a gente estava na 0.16, 0.16.0 builds aí, betas, né, com betas velho, voltou para 0.15.7, eu não sei o que mudou aqui, eu estou vendo tudo igual, gente, tá vendo? mas, tirou alguns bugs, né, porque aqui não está nem para botar nossa skin eu acho que eles estão trabalhando mais ainda nessa versão 0.16.0 por isso que eles voltaram aí para a atualização 0.15.7, beleza? bom, é uma atualização nova aí, né? então, é isso aí galera, baixem aí e vejam o que tem de novo aí eu sei que corrigiram todos os bugs que tinham na 0.16, mas vejam aí o que mudou, se tinha alguma coisa de novo mesmo aí nessa atualização, beleza? o link está aí na descrição para download com, é, sem erro de análise o link normal e o link sem erro de análise, beleza? então é isso galera, muito obrigado por assistir até aqui falou e fui!